E aí rapaziada, beleza? Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Michael Fla. E o Flamengo conseguiu mais uma vitória, né rapaziada? Dessa vez em cima do Grêmio lá no Maracanã. E vamos ver a reação do torcedor do Grêmio, que ficaram aí decepcionados com essa partida. O Flamengo aí que venceu o Grêmio no Maracanã. E vou trazer aqui pra você a reação dos torcedores. Dedico os créditos ao canal César Cidade Dias. Estavam aí narrando essa partida. E gente, você vai gostar demais de ver a reação desses torcedores. É claro, peço a tua inscrição aqui pro canal Michael Fla. Vamos aí bater essa meta de 80 mil inscritos. Peço tua ajuda, se inscreva. Deixa o teu like, bora deixar o máximo de like, que o teu like ajuda demais. E ativa aí o teu sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo postado aqui neste canal, beleza? Então, vamos deixar de enrolação. Assista aí a reação do torcedor Grêmio, que eu já volto aqui com vocês. Espero que ele consiga fazer o corte, escanteio, que vai fazer com a corrente. Olha o escanteio, o Arrascaeta correu, bateu pra área, chega pra cortar a defesa de qualquer maneira. Ela quica no terreno, vai brincar o Gerson, briga contra ele, Luizinho. Gerson preferiu atrasar, até o Wesley. Leve toque de bola ali na intermediária pro Arrascaeta, que atrasa tudo pro Matheus Cunha. Recomeçando, aos 23 desse primeiro tempo, zero Grêmio, zero Flamengo. Aqui no Maraca, você é ligado aqui na CCD. Bola na intermediária, compulga, avança o comando de ataque e toca curtinho com o Gerson. Ele preferiu atrasar, até o Léo Pereira. Leve toque de bola no comando de ataque pra Eberto Ribeiro, não pode deixar esse cara livre. Vira pra Arrascaeta, tá na meia-direita. Outro que não pode ser liberdade. Errou no passo Arrascaeta, brigou o Wesley, ganhou do Cuiabano, entrou na área, rolou. Olha o Cebolinha, limpou, apontou, atirou, pintou. Sujou. Gol do Flamengo. Everton Cebolinha, quando o Cuiabano tinha a bola dominada pelo lado esquerdo, perdeu a bola pro Wesley, que avançou, rolou. O Everton Cebolinha finalizou cruzado no fundo do barbante. Um pro Flamengo, zero pro Grêmio. Que vacila, Edu. Vacilou ali o Cuiabano, acabou sendo desarmado pelo Wesley, ele saiu em velocidade pelo lado direito, achou o Cebolinha livre, 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 infiltrando na área. Ele cortou pra perna direita, bateu cruzado forte na bochecha da rede. Gol do Flamengo. E pra quem esperava, Cezinha, não teve nenhum tipo de manifestação respeitosa por parte de Everton Cebolinha e a torcida do Grêmio. Ele aponta pra torcida do Flamengo, manda coração. Um gol muito bem comemorado pelo Everton Cebolinha. É, a lei do ex, maldita lei do ex, batendo contra o Grêmio. O Grêmio começou muito bem o jogo e nos últimos momentos sofreu, sem dúvida, o ataque do Flamengo. E agora um erro de saída de bola. E o juiz tá esperando ali pra ver se ele vai dar falta ou não no Cuiabano. Não me parece algo importante. Confirmado o gol. Cara, impedimento que ele poderia dar, mas tava ali o Bruno Alves dando condição por dentro. O Grêmio sai perdendo o jogo, vai ter que trabalhar mais agora. Do Gabriel Grando, errou. Olha o Arrascaeta, entrada da grande área, enfiada de bola, quarto o Kahneman. E o Cebolinha passava solto pelo lado esquerdo. É porque o Arrascaeta não viu. Ô Grêmio, ô meu Grêmio, vão pra cima deles, Grêmio. Vai lá com o Vila Sante no comando de ataque. Ele avança, pede bola pela ponta direita. Recolheu, agora o João Pedro sai da ponta pra meia. Vai inverter, inverteu. Subiu pra quartal, vai dar a cabeçada. Ela volta pro Kahneman. O Flamengo tá vencendo por 1x0. Mas vamos reagir, Grêmio. Vamos reagir, Grêmio. Cristaldo pro Suárez tenta na entrada da grande área. Quarta de qualquer maneira. A defesa do Flamengo. No que impede, ela volta com o Bruno Alves na linha de zaga. Tranquilizando. E foi justamente, César, numa saída errada do Cuiabano, que o Flamengo fez 1x0, hein? É, é verdade. E aí... Olha o Grêmio, olha o Cristaldo. Apontou, atirou. Pra fora! Mergulha, Gabriel Grando. Mergulha, o Matheus Cunha pra defender. Não pegou bem nessa o Vila Sante, mas teve uma grande oportunidade, Edu. Uma grande oportunidade mesmo do tripolor. Uma troca de passes de novo. O Cuiabano tocou no Cristaldo, o Cristaldo no Suárez. Suárez devolveu no Cristaldo. E aí ele achou o Carbajo livre pelo lado direito. O Carbajo cortou pra dentro, pra perna canhota e deu aquela roladinha pro jogador que era o Vila Sante. Ele teve a mesma chance que ele teve lá contra o Cruzeiro. Aquela bola na entrada da área, no semicírculo. E ele bateu de primeira, mas pegou muito mal. Ficou muito tranquilo pro Matheus Cunha. No momento que entra a Vina. Camisa número 11, entrando no lugar de 19, Cristaldo. Vina, Vinícius Góes, agora no time do Grêmio, no lugar de Cristaldo. Já, já o César vai comentar, porque o Flamengo desce. Olha aí, Wesley. Coisa horrorosa. Fala, César. Lembrando que esse foi um dos momentos do treino do Grêmio, onde Vina jogou no lugar do Cristaldo. Renato já sabia disso, treinou isso. E o Vina fez um bom treino. O Picão estava num dos treinamentos abertos da semana. E uma das coisas que se chamou atenção foi o bom treino do Vina. Vamos ver se ele agora faz o golzinho que nós estamos precisando aí. Bom, César, pelo menos eu já gostei do posicionamento dele. Ele já tá caindo aqui mais pela esquerda. Já, já eu comento. Olha o Pedro, pega uma bola no vazio. Clareou, atirou, pintou. Gol do Flamengo. Pedro, com a número 9. Clareando na entrada da grande área e chutando no cantinho direito do Gabriel Grando. Pedro, com a número 9. Faz Flamengo 2. Grêmio 0. Edu. É, agora ficou complicado. O Flamengo abre 2 a 0. Com uma bela jogada individual do Pedro. Ele recebeu a bola muito forte no pivô. Conseguiu proteger da marcação gremista. Botou pra terra direita. Foi levando. E bateu no cantinho da goleira de Gabriel Grando. Sem chance pro goleiro gremista. Uma bola rasteira. Agora ficou difícil, César. Vamos lá, vamos fazer. 2 a 0. Uma saída de bola errada. O João Pedro acabou cruzando a bola por dentro. E encontrou o Pedro que ganhou ali. Venceu, fez uma jogada. Ele é muito perigoso. Acabou fazendo o gol do Flamengo. É uma injustiça dentro do que o Grêmio vinha produzindo. Uma injustiça pro jogo. Mas, é da vida. Vamos tentar e vamos buscar reverter isso. Agora, vamos saber o que o Grêmio vai propor. Se o Grêmio vai tentar buscar ainda o resultado. Ou se o Grêmio vai não querer sofrer mais gols. É preciso pensar como encarar o jogo até o final. Vamos ver o que o Renato vai fazer. E foi um balde de água fria, né, César? Justamente no momento em que o Vina entra. Em que nós comentávamos o posicionamento dele. Uma balavadia pro Pedro, que é craque. Ali ele sabe o que faz. Aí sai o segundo gol do Flamengo. Infelizmente, César. É verdade, é verdade. Vou aqui atualizar o placar. O 2x0 que... Escanteio pro Tricolor. Olha, o Betel bateu pelo alto. Subiu o cabeçalho. Foi dela. Defendeu o Matheus Cunha! É, torcedor do Grêmio. Atenção, torcedor do Imortal. É um jogo... O Grêmio tá perdendo por 2x0. Mas, olha, a partida que o Grêmio fez foi uma partida gigante. O torcedor não tem que ficar decepcionado. Não tem que ficar triste. Lógico, vai ficar triste sim com a derrota. Mas não tem que baixar a cabeça. O Grêmio fez uma grande partida aqui no Maracanã. E o Flamengo ainda teve ajuda na arbitragem. Olha a bola na ponta, a canhota. Vem avançando o Gerson. A esquerda da grande área cruzou. Cabeçada pintou! Gol do Flamengo! Inacreditável. Bruno Henrique. Bruno Henrique com a 27. Aos 51 do segundo tempo. Cruzamento da canhota do Gerson. Bruno Henrique agora é abraçado pelos seus companheiros. Faz o terceiro. 3 para o Flamengo. Eu avisei, rapaziada. Os caras ficaram muito decepcionados com essa partida do Grêmio. O Flamengo aí que conseguiu vencer o Grêmio no Maracanã. Luizito Soares, jogador do Grêmio, ainda teve algumas chances. Mas, cara, não foi ali o suficiente para fazer um gol no Flamengo. O Flamengo conseguiu vencer essa partida. E, graças a Deus, está dando tudo certo. E eu falei para você, rapaziada, sobre o Pedro. O nosso 9 bolado ia voltar a marcar gol. Conseguiu fazer um gol nessa partida, graças a Deus. Então, gente, o Flamengo está se encaixando direitinho. Vai ter aí esses dias para o Sampaoli trabalhar melhor e tudo mais. E esperamos que, na volta dos Jogos de Omengão, volte a ir melhor, né? Com aquela intensidade que a gente conhece. Mas esse foi mais um vídeo aqui do canal. Quero saber da tua opinião. O que você achou dessa partida? Comente aqui embaixo. E, claro, peço que você se inscreva no canal. Você não vai se arrepender. Deixa o teu like. Bora deixar o like, rapaziada. E ativa aí o teu sininho para vocês não perderem nenhum vídeo postado aqui no canal. Um forte abraço e até a próxima. Saudações, rubro-negras!